Apesar de ser o meu primeiro mandato, ele já começa bem diferente dos demais, porque pelo meu conhecimento nunca houve uma disputa tão acirrada pela eleição da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa. Então, nós que somos novatos aqui no Parlamento, já estamos à prova de fogo. Isso demonstra que o parlamentar não pode perder a altivez e é assim que eu pretendo tocar o meu mandato, de mãos dadas com a população, discutindo os temas relevantes para o Estado do Rio de Janeiro, focando no desenvolvimento educacional, no desenvolvimento social e, sobretudo, no desenvolvimento econômico, discutindo os temas que são caros ao nosso progresso.